E as suas lágrimas não me comovem mais Sei que tem muita guerra nesse seu grito de paz E sem desculpa no momento E não vai ter perdão sem a porra do seu arrependimento E seu sorriso é maléfico Isso é sério, pensa que eu tô marcando ano até zero Eles me julgam quando eu erro E também dizem que eu estou errado Nas muitas vezes que é certo Já vi o diabo de perto Se ele se parece com as gostosas do programa do Roberto Como que isso pode dar certo? Contruindo o estádio sem telhado Pra o nosso povo sem teto Esse é o nosso dialeto Eu protesto nas cadeias Meus irmãos são tratados igual o resto Eu vivo tentando mudar Tentando trazer alegria pra onde o crack contamina o ar Vai, 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 vai Salve a sua vida Se tu for família Eu vou com a minha Pra salvar a tua Sinto liberdade Pra que ele saia da cela gelada Faça o caminho de volta pra casa Só pra fazer a favela feliz Liberdade Só tem dinheiro não vale de nada Tudo que vale é sua caminhada Aquele momento passou em um tris É maloqueiro Essa é a hora De correr atrás e buscar uma melhora Fazendo rap a nossa trilha sonora A mente decora E eu não sou de ficar De tititi blá 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 Na hora do crack Deixar desejar Ter que ser inteligente Pra ser um elo da corrente E humildemente Poder bater de frente Eu tô ciente Que o mundo desaba contra mim Minha mente Confusa parece que vai explodir Mas calma aí Esse é o ano da copa Vai ser um prato cheio Pros playboy que vêm da Europa Quem trocou carota Morreu no farol Era aquele mano Que sonhava em jogar futebol Ei Dark Fica ligeiro cadernar Que pegam sua cara E colocam em destaque Mãe usando crack Na capa do jornal Morto pra sociedade Visto como marginal No país do carnaval Onde o clima é tropical Negro mata e morre Por um real Eu sei que isso é normal Pra quem viaja num cruzeiro E não me representa aqui Nem no estrangeiro Levaram todo o dinheiro Que pagou imposto Jogaram você no barraco A margem do esgoto Isso é bem louco Isso é fato Tá faltando arroz e feijão Nesse prato O meu relato Eu sei que não agrada No meu país A política é uma piada O povo se revolta E faz manifestação Vai pra rua Quebra o pau Taca fogo no busão Tem que se organizar Tem que se informar Tem que aprender a votar Pra depois reivindicar Não adianta ficar Assistindo novela da Globo Enquanto os políticos Pisam no seu globo Tamo junto Dark Nossa satisfação Troca de informação Várias opinião Do fundo do coração Mais um som que invade a mente Tamo junto maloqueiro Onde hoje e sempre Tem que abrir